20, não é isso? Até 11 e 10, não é isso? Como assim? Até 8 e 20? O recreio é 8 e 20? Não, agora é até 8 e 20. Nossa, a primeira aula é até 8 e 20. É, depois tem aulas de... É, depois tem aulas de matemática. Tem duas de matemática. E aí vão para o recreio. Aí tem uma aula de 10 e 20, é 11 e 10, não é isso? Não vai ter aula de inglês aí, a gente vai ficar só até 11 e 10 na escola aqui. Por que inglês não vai ter? Não, a tia botou no grupo. Ah, tá. Tá bom. Então, olha aí só. Tá. Vamos lá, gente. Deixa eu só falar com o meu povo aqui. Querida, eu queria falar. Alana, Alana... Alana, por favor, vamos nós. Começando. Correção, então. Vou pedir que a Alana leia a tirinha, tá bom? Pessoal de casa, acompanha. Número 3, página 19. É de português? Sim. Vou compartilhar lá. Aliás, já está compartilhado. Vou colocar aqui para a gente ler. Ó, aqui. Lê para a gente? Tem que aumentar mais? Tá bom assim? Ó, fazer aquele esquema, tá? As respostas eu coloco no chat para vocês. E o pessoal aqui também. Do que escrever aqui, que eu acho que não fica muito legal. Tá? Ultrapassa ali, fica meio ruim. Bom dia, Anjo. Vamos lá. Vocês acompanham em casa, tá? Vai, Alana. Não, lácte-cinosa. Gororoba. Ok. Aí a primeira pergunta diz assim. Nos três quadrinhos, Rato Ruter faz o mesmo pedido para a Níquel Náusea. Por que a Níquel Náusea não entendeu o pedido desde o início? Isso aí, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Ó, organização. Tá certo, crianças? Ó, vamos nós, hein? Então, ó. Correção. Ó, foi, são o quê? Quatro, né? Oi? Oi? Tem outra, não? Oi, Lila, secretaria. Você tem outra máscara? Pega na mochila, se tem, vai no banheiro de troca. Tá? Vai lá, meu amor. Vou colocar aqui. Quem que chegou aí, tio? Não, João, aconteceu um imprevistozinho aqui, mas tranquilo, tá? Tá. Oi. Oi. Não tem caneta. Oi, Panácio, Panácio. Não tem mais asas, meu amor. Não tem mais asas. Mota aqui, a tia tá colocando aqui, ó. Deixa eu ver, tá? Ela tá colocando aqui? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha pra ti. Relaxa. Meu querido. Deixa os olhos pra mim. Olha. A gente tá colocando aqui. Pra que vocês todos coloquem a correção. Quem não tem livro. Ou por acaso esqueceu. Você vai colocar assim. Olha. Assim no caderno. Quando você chegar aqui. Você confia, tá bom? Certo. Pode ser. Não esquece. João, João. Problemático. Coitado de Gabriel. Não tá entendendo nada. Eu? Ah, eu quero dormir. Não, eu também. De ver quantas vezes eu não contei. Minha noite. Tchau. Muito bem. Muito bem. Olha, eu estou colocando a letra assim, esse tamanho para ficar melhor para vocês visualizarem. Vocês vão escrever normalmente, tá? O Tinho entrou um Fernando Henrique na sala. Oi? O Tinho entrou um Fernando Henrique na sala. Fala, Miguel. Entrou uma pessoa com o nome de Fernando Henrique. É? Deixa eu ver aqui, quem é Fernando Henrique? Aluno novo? Aluno novo? Fernando Henrique, fala comigo, por favor. Bom dia, aqui é o pai do João Vitor, que eu conectei pela minha conta. Ah, tá bom. Bom dia, pai. Bom dia, pai. Fernando Henrique, João Vitor Almeida Carvalho. Vem, João, estudar. Ok, obrigada aí. Ok, obrigada aí. Ó, a questão A está aí. Ó, a questão A está aí. Bota essa máscara direita. Também, só interromper. Eu estou achando eles três muito certinho, né? Talvez, né? Talvez, né? Talvez, se o fôrbano está em cima daqui, é bom, se o fôrbano. Bota a cadeira e o fôrbano para trás. E depois, assim, a gente vê que a máscara deve estar molhada. Aí, eu vou lá. É, uma coisa assim. Vou continuar aqui a correção, tá? Bom dia, eu vou lá. E aí, eu vou pegar o seu fôrbano aqui, uma medição que ela passou, da posição de delinear. Pra quem está online, eu vou ter um fôrbano, tá bom? Eu vou ter um fôrbano, mas eu vou ter um fôrbano. Eu vou ter uma delineada a duas pessoas, tá? Tá? Eu? Eu vou ter um fôrbano aqui, uma hora, né? Mas aí, eu vou ter um fôrbano aqui, um fôrbano aqui, um fôrbano aqui, um fôrbano aqui, um fôrbano aqui. E aí, dá licença. Sim. Alexandre veio hoje. Alexandre. Alana. Sebraio. Enzo. Certo aí, gente? Sim. Tá bom. Sim, já pode ir pra próxima. Tá, vou só esperar a Tia Bete fazer a chamada aqui, aí eu continuo, tá? Tá bom. Calma, sai. Calma. Calma. Presente! O Tia Miguel Fernandes tá presente. Esqueci que ela não tá escutando. Tem que vir na escola todos os dias, tá? Não pode ser assim, ah, hoje eu acordei da dúvida online, não pode. Se a tua visão é a aula de educação, sim, mas fala todos os dias, seria a não ser que esteja batendo mal, que esteja sozinho, que esteja gripado, que esteja com febre, aí não pode vir. Tá? Mas se o que estiver bem, a gente tem que vir. Não pode. Pode pegar a mulher. A gente vai continuar, porque eu tenho que dar um sentido de aparato aí com isso. Não. Vamos seguir direto, tá? Recomendando o tempo. Vamos ter aula todos, tá? Lá, se o que tiver algum número de educação, eu acordei pra vocês. Combinado? Tá bom. Eu vou cortar a aula na hora. Eu vou ficar doendo. Ô, ô. Silêncio agora. Ó, aqui comigo. Sexto ano. Meia dois, ó. Tá. É, aí tem que ver depois. Vamos lá, letra B. O que produz, letra B, o que produz o efeito de humor nessa tirinha? Eu posso responder? Pode responder, sim. O colega aqui vai responder, eu passo pra vocês, tá? Fala. Na última, porque Luther diz assim, é, abre, abre, é, abre aspas, daqui essa gororoba que produz o humor. Sim. E também o fato de, né, só entender a mensagem, quando o Luther grita, né, emprega é uma expressão própria do registro que é informal. Qual é a mensagem aí desse registro informal? É essa registrada aí, né, que apareceu no último quadrinho. Perfeito. Então, vou colocar aqui a resposta que o livro mandou pra gente, tá? Vocês aí vão ver se está de acordo com a que vocês colocaram. Porém, crianças, não pode fugir. Quando a gente já fala assim, ah, pode ser um pouquinho diferente, só não pode sair do contexto. O que é que é isso? Não pode perder a importância da resposta, tá? Com as palavras de vocês, tem que estar de acordo. Tá certo? Me fez entender? Né? Sim. Eu vou colocar aqui, vocês vão ver se está de acordo com o que vocês colocaram, tá? Se estiver, aí, ok. Se não, vocês acrescentam alguma coisa. Porque não pode ser assim, meia resposta. A resposta tem que estar correta. Então, vamos lá. Ficou assim, ó. 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 Quem me respondeu aqui, precisa complementar. Por quê? Porque eu quero que coloque que estava essa expressão no registro informal. Isso aqui é muito importante ser colocado na resposta. Está certo? E aí nós iremos reforçar isso. Pois é, você imagina eu escrevendo isso aqui, né? Nessas linhazinhas, não cabe. Na linha que aparece a resposta, não cabe. Com essa letra que eles colocam. Então, acho mais fácil assim. Até assim, é porque a letra aqui também é grande, né? Então, a letra de vocês aí fica menor. Oi? Viram aí, crianças? Você já colocou, Giovanni? Igual? Tudo certo em casa, crianças? Tudo certo? Tá. Então, vamos nós, hein? Espera! Estou esperando. Só tomar um pouquinho de água, peraí. Oi? Está muito quente de manhã cedo, né? Está muito quente. Não, é quente. Não, é quente. Não, é quente. Não, é quente. Olha, letra C. Vamos lá. Que palavras? Ou seja, aquele registro informal presente lá no que a gente comentou, comum, né? de falar entre os colegas e tudo mais. Fala, meu querido. É que é? Isso. Está aí. Está lá no último quadrinho. Então, foram as palavras seguintes aqui, ó. Colocar. Letra C. Aqui. Aqui é, ó. Ô, professora, eu coloquei aqui, eu coloquei assim na letra C, no último, porque ele diz, abre a aspa, dá aqui a sabor nova, fecha a aspa, se direcionando ao queijo. Isso. Porém, você tem que explicar, as palavras estão certíssimas, o que você colocou está certo, mas a gente vai ter que explicar o que elas significam. Entendeu? Então, vamos lá. Você colocou aqui ela, ao que estava se referindo, mas aí eu preciso que você explique o que elas significam. Então, vou colocar aqui para você e você copia, tá bom? Vocês copiam, acrescentando aí. É para apagar? Não, acrescentar. Colocar mais. Coloca ponto e vírgula e vamos lá. A forma contraída, eu vou explicar isso, assim que eu terminar de colocar aqui, eu vou explicar o que que é isso. Forma contraída, tá? Só copiam que eu já vou o quadro explicar. Tá. Vocês vão copiar aí, normalmente. Vamos lá. É isso aqui. Não, eu vou colocar. Não, eu vou colocar. Obrigado. Obrigado. Só vou ver um negócio aqui com o colega e já estou voltando. A resposta da letra C está aqui. Vamos copiando. Eu estou vendo resposta nenhuma ali. Ela botou no chat. Está no chat, irmão. Ah, tá. Foi má, irmão. Vamos lá. Posso explicar aqui essa forma contraída? Vou ao quadro, tá? Preste atenção, pessoal, que está em casa. Está para me ver? Todos aqui já copiaram do quadro? Sim. 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 Obrigada. Pode guardar isso. Agora. Por favor, tá? E a máscara direitinho. Não. Obrigado, gente. Tudo certo, isso aí? Vocês conseguem visualizar o chat no quadro, crianças? Sim. Sim, então vamos lá. Olha só. Aqui, ó. Então, me refiro à forma contraída. Pode ser, está tudo embaçado, não dá para ver, não. É, eu vou explicar depois, aqui assim, estaria para ver? Não? Ainda está embaçado. Oi? Continua embaçado, Augusto? Uhum. Tá. Eu vou fazer, eu faço assim, eu vou explicar aqui, depois eu vou para o chat, aí vocês vão acompanhando comigo ali, tá? Só um minutinho. Tá bom. Até o fone, espera aí. Então, aqui, gente, preste atenção, vocês que estão aqui, eu vou explicar para isso aqui. Ó, o dar e o aqui é uma forma contraída. Eu faço, quando eu mudo essas duas situações, eu tenho isso aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é a forma contraída dessas duas palavrinhas, tá? Mais o aqui. Por que contra não pode pegar as duas? É o plano de fundo. Passa o álcool na mão. Ó, não, por aí. Não, por aí. Não, por aí. Por quê? Não, por aí. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eita, a gente tá lá com o braço. Eu me vi. Eu quebrou. 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 Ó. Daqui, vejo que falar. O dar, mais o aqui. A contração, a forma contraída, é porque um A mesmo sai, se perde, se com um só. Tá? Pro outro, uma contração, essa forma. O dar, mais o aqui. Tá legal? Então, isso a gente chama de forma contraída. É. Quer ver a outra forma que a gente tem? Sim. Isso acontece com muita frequência. Ó. Vê. Oi, Sandra. Tem uma forma contraída de quem? Vamos ver. Bom dia, professora. Ela tirou o fone. Eu tinha. Ela tirou o fone. Bom dia. Bom dia, meia dois. Oi. Bom dia. Deixa eu dar um recadinho pro pessoal de casa. Bom dia. Bom dia, querido. Ah, tá, Bet. Enquanto eu tô explicando aqui, eu vou desligar o som, então, porque eu vou explicar depois pra eles aqui, que tá meio duro o fone. Tá? Tá. Aí eu vou só desligar o som. Meia dois. Eu coloquei no grupo de vocês ontem que hoje vocês sairão às onze e dez, porque a professora Selma não vai poder dar aula hoje. Ela tá com um problema na coluna e tá tomando uma medicação, tem que ficar de repouso, não pode dar aula online nem presencial. Vocês viram lá? Os contábeis viram? Sim. Eu falei com a tia também. Sim. Ô, tia, eu não vi. Eu não vi, mas só que eu recebi a mensagem pelo ENDSO. Não vi nada aqui. Então, deixa a tia falar uma coisa. Eu botei lá no grupo da turma de vocês uma atividadezinha que a professora passou de revisão pra vocês fazerem em casa. Na quinta-feira que vem, se Deus quiser, a professora Selma vai dar aula, vai corrigir essa atividade e vai revisar todo o conteúdo que ela já deu até aqui. Tá bom? Ok. Alguma dúvida, Meia-dois? Não. Não, né? Então, vocês hoje... Não. Só a gente. Tá bom? Só. Só. Boa aula pra vocês e obrigada, tá? 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 Queridos? Oi, meus amores, tudo bom? Oi. Oi, Miguel. Tudo certo aí? Sim. Pessoal tá aqui em silêncio, por favor. Eu expliquei aos colegas aqui o seguinte. Esse daqui, ó. Vocês escreveram aí na letra C? Estão vendo? Eu escrevi assim. A forma contraída da expressão. Dá. Ó. Aqui, tá vendo? No chat. Mais o aqui. É o mesmo que Deime, né? Significa dizer... Ou... Significa dizer que quando eu junto uma forma, o da, mais o aqui, eu perco um fonema. Esse fonema é o A. Tá? É um A desse. Isso eu chamo de forma contraída. Tá? Coloquei outro exemplo para os colegas aqui, que é esse aqui, ó. Só... Não precisa copiar. Só... Por informação, é o D, ó. Mais o esse. Ficou igual a... Desse. Eu tenho também uma forma contraída. Epa! O que eu escrevi aqui? Eu tenho também uma forma contraída. Por quê? Eu tenho aqui, ó. O D, que a gente chama de preposição. Eu tenho esse, que é um pronome. Quando eu junto os dois, eu tenho esta outra palavrinha, ó. Desse. Vocês estão vendo em casa? Sim? Tá ok pra mim aí? Sim? Perfeito. Então, a forma contraída significa dizer que eu estou perdendo um fonema. Qual foi o fonema que eu perdi, pra que não se repetisse? O E, tá certo? O Ezinho, aqui, ó. A preposição. Tá? Então, aqui, ó. Senão, eu ficaria com isso escrito assim. Não existe. Isso não existe. Tá? Certo? Isso não existe. Eu tenho o quê? Eu tenho a preposição D, mais o esse. Isso aqui, ó. Não existe. O desse. Né? Eu tenho que colocar o quê? Tirar um E, que é o E da preposição. Tá? Aí, isso eu chamo de forma contraída. Quando eu perco um fonema da palavra. O quê que é o fonema? É o som. Tá? Eu vou tirar um daqueles sons ali. Isso mais à frente, vocês vão ver isso melhor. Eu só estou explicando porque foi comentado aqui no exercício, na resposta. Então, a tia tá explicando pra vocês. Tá ok? Tá ok. Vamos lá. Então, vamos lá para a questão da letra D. Vamos lá, gente? Que outras... Que outras expressões foram empregadas por Rato Ruter para indicar o que ele estava querendo? Láctea e lacticinosa. Isso. Mas aí, ó. Eu estou tirando tudo do texto. Eu vou colocar o quê? Guloseima, ó. Láctea. E... E... Essa aí. Essas são as expressões... Em... O quê? Tá. Tia, precisa escrever igual a senhora colocou aqui no chat? Sim. João, você está colocando as respostas no caderno, meu querido? Coloca tudo, que em casa você passa ali, tá bom? Tá. Posso continuar? Então, vamos lá. Vou para a letra D. Letra E. Letra E. Desculpa. Portal. É isso. É isso aí. É isso aí? Pelo menos. Que lindo. Letra E, no lugar onde você mora, quais outras palavras ou expressões informais são usadas com o mesmo sentido de gororoba? Quem fez? Eu. Pode falar. Grude e bucha. Isso. O que eu posso falar? Tio. Oi. Eu também achei palavras. Tá, quais as que você achou? De comer, petisco, rango. Isso. Perfeito. Mais alguém aqui achou alguma coisa diferente? Não. Não? É a letra E, querida. Não pode sair daí pra vir pra cá, não. Isso aqui é o cursor, meu amor. Tudo certo aí? Eu vou fazer a chamada, tá? Alessandra Almeida. Presente. Alice. Alice. Faltou. Alana. Aqui, né? Giovanni. Guilherme Martins. Guilherme. Guilherme Medeiros. Você, né? Gustavo. Gustavo. Tá aqui. Presente. João Duarte. Tá aqui. João Pedro. Presente, João Pedro. Aham. João Vitor. João Vitor. Presente. Ah, é. Aí entrou com o Fernando. Caíque Rodrigues. Caíque Rodrigues. Oi? Caíque não. Caíque Sereno. Presente. Caíque Rodrigues Silva está, né? Não, tia. Caíque Sereno. Caíque também. Rodrigues Silva está. Apareceu aqui. Caíque Sereno também. Luane. Marcos Felipe. Maria Helena. Saltou. Saltou. Maria Vitória. Miguel Fernandes. Miguel Fernandes. Rayana. Rayana. Presente. Rayane. Presente. Tá. Renato. Renato. Robson. Presente. Tá. Rian. Rian. Samuel. Presente. Tá. Tia Miguel está presente, tá? Aham, já coloquei. Não, o Miguel tinha coisa tão alta. Samuel está aqui. Tainá. Aqui. Téu está aí. Vitória. Presente. Alexandro Malafaia. Brian. Está aqui. Gabriel dos Santos. Presente. Tá. Nícolas Muniz. Nícolas Muniz. Enzo Henrique. Sim. Nicole Brandão. Nicole. Nicole Brandão, está aí? Alô, Alô. Nímos, meu amor. Por favor. Nicole Brandão, está aí? Gente, já são 8h20. 8h19. Eu vou fechar aqui o chat. Vou tirar o Iônica, tá? Deixa eu só confirmar se a Nicole está aqui e não ouviu. Não. 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 Obrigado.